Neste vídeo, nós vamos falar agora sobre o nível, dentro da taxonomia de Bloom, o nível compreender. Então, relembrando ali a pirâmide, ele é o segundo nível da pirâmide na parte inferior. E ele trata de que forma? O aluno compreende ou interpreta a informação com base em conhecimento prévio ou novo. Ele consegue construir significados através de linguagem oral, escrita ou gráfica, usando para isto a interpretação, exemplificação, classificação, sumalização, inferência e explicação com base de um conhecimento prévio. Ele consegue compreender os objetivos, comportamentos ou respostas que representam o entendimento de uma mensagem contida através da forma de comunicação. Para alcançar essa compreensão, ele pode modificar mentalmente a comunicação, expressando de uma maneira mais fácil, para que ela torne mais significativa. Com isso, ele consegue usar essa informação original, pode ampliar e reapresentar de uma outra maneira, através de diagramas, de uma forma oral, escrita. E, a partir daí, ele consegue prever consequências resultantes da informação original. Por exemplo, se ele tiver que construir um mapa mental de um elemento da mecânica, por exemplo, ele vai ter que pegar toda aquela parte que ele viu no nível anterior, que seria o nível lembrar, e pôr isso no mapa mental. Como? Ah, eu vou fazer um mapa mental sobre movimento uniforme. Os elementos que eu tenho aqui, que eu dispus com relação ao movimento uniforme, são velocidade constante, percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, ele consegue construir isso daí, através dessa forma. Então, ele cria um resumo, para ele poder chegar nessa condição. E, para esse tipo de caso, é importante, quando vai trabalhar com os alunos nessa proposta, o ideal seria fazer com que ele conseguisse fazer uma conexão com o que ele já viu e o que ele vai futuramente ver. Então, o exemplo que eu coloquei aí sobre a física, sobre a mecânica dentro da física, é um caso. Um outro caso poderia ser, por exemplo, como que ele vai usar a fatoração dentro do cálculo. Como que ele vai usar a parte de vetores dentro de mecânica geral ou dentro de resistências materiais. Como que ele vai envolver a parte da tabela periódica numa disciplina de ciência dos materiais ou de materiais de construção. Então, são coisas que ele tem que fazer essa conexão com o nível anterior, que no caso seria o nível lembrar. E, na proposta, quando você coloca para a aula invertida, seria exatamente pensar nesses detalhes. Você pedir para poder construir um mapa mental baseado no que ele tem ali no nível de conexão, cognição da lembrança, da memória. Para poder estar fazendo uma relação com o que ele vai estudar dentro de sala de aula. Então, essa seria uma excelente condição para poder fazer essa abordagem. Aqui, os verbos mais comuns são o explicar, o resumir, está voltado à parte do mapa mental. Descrever, também está relacionado à parte do mapa mental. Classificar, já envolve também um dos elementos que compõem lá o mapa mental. Ainda existem outros verbos, por exemplo, como alterar, construir, mas a construção aqui é uma construção diferente. Por exemplo, construir um mapa, construir um diagrama. Então, descrever, definir, resumir, organizar, ilustrar. Então, são outras condições, outros verbos que poderiam ser utilizados dentro desse nível de compreender. O próximo nível vai ser o nível aplicar. Então, nós vamos pegar, resgatar o que vem desses dois níveis para poder estar fazendo uma sequência com relação ao próximo, que seria o nível aplicar. Então, nós vamos pegar, resgatar o nível aplicar.